São vocês! Eu sinto que estou perto Orial, para ele, nem a guitarra, mas só a palmas para ele, por favor! Música 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 Marquinhos! Amigos! Música Sem ti Deixa eu olhar Deixa eu me perguntar Se gostas de mim Nas noites E eu passo Sem ti Sem vocês, pessoal! Sempre que eu te vejo É que me deixo Todos os anões E sempre que eu te vejo De cozinhar Noites sem ti Olha o meu bem A tudo por mim Eu te vejo o que eu te vejo Oh, e saber que me amas Mas mesmo assim E basta pra ti Dizemos que sim Mesmo quando eu vou Tu sabes que me amas É o que eu sou Deixa eu me olhar Deixa eu me perguntar Se gostas de mim Nas noites que eu passo É em ti Deixa eu me olhar Deixa eu me perguntar Se gostas de mim Nas noites que eu passo É em ti Vou ser 或者 Olha bar Música Obrigado.